Bom, preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo, pelas periferias praticam perversidades, pelos palanques políticos prometem, prometem, pura palhaçada, promete o próprio. Piscinas, programas, praias, palmas. Pra periferia, pânico, pão por lá, pá, pá, pá. Primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões percurados. Parece pouco, Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, bandeiro. Preso, portando pau, passou pelos piores pesadelos, presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, principais pertences. PC, político privilegiado, preso, parecia piada. Pagou bambina, bombantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata, pingou pra percepção. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões, pecados, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta City Make Hall. Qual é que sou o achar? Palavras pronunciadas pelo poeta City Make Hall. Obrigado.